Oi gente, hoje vou fazer o vídeo e não posso falar a letra tá na capa do vídeo e vocês podem ver porque não posso falar esta letra ok? Este vídeo está demorando mais do que mais eu imaginava que o tempo ia ser bem pe... não consigo falar estas palavras está sendo difícil gravar este vídeo é sério... não... não tô... é... não... sei... não tem como falar ok? então... tô fazendo o possível para não falar esta letra ok? e... está sendo bem... difícil... difícil... tá sendo bem difícil... tá sendo bem difícil... conte-te... pô cara... é... então... eu pausei... ah caramba... eu falei...